A partir de hoje até o fim do mês, quem circular por Curitiba vai encontrar mais PMs e também mais viaturas nas ruas. Vamos conversar com a Beatriz Frener ao vivo, porque a Polícia Militar lançou hoje a Operação Natal, Bia. Boa noite. É isso, escola. Boa noite pra você, uma ótima noite a todos. Nós estamos bem na frente do Palácio Avenida, onde tem esse exemplo de movimentação mais intensa de pedestres. São as pessoas vindo até aqui pra fazer a compra, porque as lojas de rua ficam abertas até às 10 da noite. Aí no fim de semana, no sábado, até às 9, no domingo até às 7. E como tem muitas pessoas circulando, passando assim com o celular na mão, o que acontece é a necessidade de intensificar o policiamento. Então nós temos várias viaturas da Polícia Militar fazendo fiscalização nestes pontos centrais. E também outros pontos onde são realizados os estudos aí e são considerados locais mais sensíveis. Essa operação segue justamente pra tranquilizar a população que quer fazer as compras de Natal por conta do 13º, mas chama bastante atenção como a gente vê o pessoal utilizando o celular na rua, o que pode ocasionar pequenos furtos. Essa operação conta com reforço efetivo policial em vários pontos de Curitiba e também toda a região metropolitana. Escola? Ô Bia, você falando aí da situação da Polícia Militar no centro da cidade com mais viaturas, a gente espera também que a Polícia Militar leve esse efetivo aí pros bairros. Comércio de bairro às vezes se sente um pouco esquecido com falta de policiamento. Mas o que me chamou bastante a atenção, o pessoal aqui do nosso estúdio, é a movimentação aí na rua 15 de novembro. Muita gente agora, né? Fora do normal, né, escola? A gente vê essa demanda represada por conta da pandemia dos anos anteriores, muitas pessoas passando por aqui. A promessa, sim, da Polícia Militar é de que a fiscalização aconteça nos bairros, porque todo o efetivo foi garantido com apoio, por exemplo, do batalhão de trânsito, do batalhão escolar. Então, são vários setores da Polícia Militar unidos em prol desse momento de segurança na Operação Natal. E muita gente aqui no centro mesmo fazendo as comprinhas de fim de ano. Valeu, Bia, obrigado, viu? Não esquece das comprinhas pra gente aqui não. Presentinho da equipe. Até a próxima.